Oi, eu sou otário. Eu estou com uma saudade da minha namorada, a otária. Ela é cliente team. Hoje é o nosso aniversário de um mês de namoro, mas ela está em outro estado agora. Ah, mas isso não tem problema, porque agora eu também sou um cliente team Infinity. Com apenas R$ 0,25 e utilizando R$ 0,41, eu posso falar ilimitado com outro team em qualquer lugar do Brasil. Chuuu! Vou ligar para ela. Não foi conspita eu completar a sua chamada. Por favor, verifique o número de estado. Oi, otário. Tudo bem? Não, não. Não tem problema. A gente pode falar o dia inteiro. Eu só vou gastar R$ 0,25 nessa ligação. Finalmente uma operadora de celular fez um plano que não tem pegadinha. É, eu também estou com saudade. É mesmo? Oh, que legal! Mas... sabe o que eu queria te dizer? E o... Porra, caiu a ligação. Oi, otário. Pois é, a ligação caiu, mas... Agora eu acho que está bom. Então, como eu estava te falando... Sabe o que eu queria te dizer? É... Vai tomar no cu, caralho! Team filha da puta! Já é a segunda vez que cai essa porra dessa ligação e eu nem consegui falar direito com a otária? Não é possível! Será que ela está em uma cidade que não tem cobertura? Oi, otário. Sou eu de novo. Não, não, eu não desliguei na sua cara não, meu amor. É a ligação que está ruim mesmo. Será que é porque você está falando de uma cidade muito pequena? Ué, então não pode ser. Porque é uma cidade grande. Se fosse zona rural, até daria para entender, né? E a tinta e cobertura no Brasil inteiro. Estranho. Deve ter sido um problema pontual, né? E agora parece que o problema melhorou. Pois é, então vamos deixar esses problemas técnicos de lado e vamos continuar a nossa conversa. Você está com saudade de mim? O que é que você disse? A ligação está picotando. Por sinal da time melhorar, eu tenho que segurar um guarda-chuva de cabeça para baixo e ficar pulando no meio da rua? Imagina! Eu não acredito nessas coisas, não. O que? Ah, eu também te amo. Eu também te amo. Você sabe disso, né? Ah, lembrei de outra coisa importante. Você lembra daquela vez? Ah, te enfira na puta. Tim, vai tomar no cu, caralho! Como é que vocês têm coragem de falar que eu posso falar DDD ilimitado por 25 centavos? Se essa porra de ligação é horrível e cai toda hora. Não tem pegadinha ao caralho. Era para eu ter gastado até agora 25 centavos. E a minha conta nem tem mais crédito. Seus filhas da puta! Para de me fuder, porra! Das duas, uma. Vocês são incompetentes mesmo? E esse sinal de vocês é um lixo? Ou vocês fazem as ligações caírem propositalmente? Em ambos os casos, o único prejudicado sou eu. O otário aqui que tem conta nessa merda. A Tim possui cerca de 50 milhões de clientes. Vamos imaginar que cada um desses clientes realiza apenas uma ligação por dia. Agora, vamos imaginar que 10% dessas ligações caem de forma misteriosa. E que dessas 5 milhões de ligações que caíram, apenas 10% dos clientes refazem as chamadas. Isso dá 500 mil ligações por dia, que é 25 centavos. São cerca de 125 mil reais diários. Ou mais de 45 milhões de reais ao ano. Sendo bastante pessimista. Para onde vai esse dinheiro? Será que é para melhorar o salário dos funcionários? Ou melhorar a infraestrutura? Para que as ligações não caiam mais? Responde aí, Luca. Opa! Esse aí renunciou ao cargo sob acusação de fraude. Então, responde aí, Mangoni. Você já leu o regulamento do seu Plano Tim? Não? Então deveria ler. No regulamento do Plano Tim Infinity, considera-se uso indevido, o uso estático, sem mobilidade, do aparelho celular em cerca de 60% do tráfego originado pelo cliente. E recebimento de ligações em proporção inferior a 33% do volume originado por mês. E no regulamento do Plano Tim Liberty, onde você, teoricamente, pode falar ilimitado de Tim para Tim, sem pegadinhas e sem aspas, existe um limite de 10 mil minutos mensais. Isso significa o seguinte. Se mesmo com toda essa sacanagem que eles fazem, você estiver dando prejuízo para a Tim, eles podem cancelar o seu plano. Legal, né? A Tim faz propaganda com atores famosos, atrizes lindas, com o Blooming Group. Tim patrocina times de futebol e faz promoções incríveis. Mas é tudo enganação, porque na prática nada funciona nessa bosta. Consumidor. A Tim está a Tim fudendo, está a Tim rabando, está a Tim roubando, está a Tim enganando. Tim. Viver sem fronteiras e sem sinal. Gostou? Quer que eu faça mais vídeos? Então compartilhe. Clique em curtir aqui embaixo. Inscreva-se aqui em cima. Isso é muito importante. Se isso também acontece com você, procure o PROCON. Procure os juizados especiais da sua cidade. Vamos foder com esses filhas da puta. É... Tem um guarda-chuva aí?